E aí pessoal, beleza com vocês? Aqui é o Paulo, vamos para mais um vídeo aqui. Hoje eu vou mostrar os jogos que eu tenho na minha biblioteca. Será que eu tenho muitos jogos? Será que depois de 8 anos de conta, praticamente quase 9 anos de conta aí, será que eu tenho muitos jogos na minha biblioteca? E quantos eu comprei? E aí? Vamos aí para mais um conteúdo. Primeiro se inscreva no canal, clique no sininho, deixe o joinha, meu. Faz o que der aí, divulga para aquele seu amigo que gosta de Playstation. Esse novo canal aqui, Karol e Playstation Mania. O cara fala do Play 1, fala do Play 2, fala do Play 3, fala do PS Vita. Ninguém fala, né? Merda. Mas aí você indica para os caras aí. Vai ter lives aqui no canal também, exclusivamente por enquanto no YouTube. A Twitch está meio embaçada lá para ir, então vamos fazer aqui no YouTube mesmo. Beleza? Então vamos lá. Conteúde de qualidades. Enquanto eu estou baixando os joguinhos aqui, eu estou baixando o Stray, né? Estou baixando o Sonic aqui, o Sonic Mania já foi. Estou baixando o Serenka Gura também. Como eu disse, eu tenho três contas, mas essa daqui, essa conta aqui, é a principal. Eu vou me dedicar a ela para tentar algumas platininhas aí, conforme o tempo vai passando, tá? Então vamos lá. Vamos aí, então, na minha biblioteca. Cara, ali está como comprado, tá? Mas o que eles consideram como comprado? Nessa pastinha aqui. Se você pegou algum jogo na Playstation Plus Essential, ele não sai do seu catálogo. Então, a Sony, ela entende como comprado, tá? Então ela inclui os comprados seu mesmo, você comprou lá a licença do jogo digitalmente. E também os jogos que você pegou na Playstation Plus Essential, tá? Então, que é a antiga Playstation Plus normal, né? Então, aqui está mostrando o número de 401 jogos no catálogo. Eu não estou incluindo isso com a Deluxe e a Extra, tá? Então, desde o começo, lá em 2014, se eu não me engano, quando eu comecei a assinar, eu já tenho 401 jogos no catálogo. Vamos ver aqui alguns principais aqui. Aqui tem o 99 vidas, tem o Detroit, o livro de arte do Detroit, tem o Abzo, tem o Apoteon, que é um game que é meio controverso. Vamos ver aqui, o Assassin's Creed Unity é comprado, tá vendo? Vocês podem ver que não tem o símbolo da Playstation Plus ali. O Assassin's Creed Origin tem e também, deixa eu ver, o Ark também tem. Tudo que tiver símbolo da Playstation Plus ali, o maisinho, foi pego na Playstation Plus, tá? Tem o Ballad, tem o Ark Knight, Battlefield 4, não sei por que não está aparecendo a imagem aqui, mas foi comprado, por exemplo. Vamos lá, vamos para mais jogos aí. Borderlands foi pegado na Plus. Call of Duty, Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Black Ops 4, Black Ops 3, Modern Warfare 2, Modern Warfare e o WW2. Nossa, um show de Call of Duty aqui nessa minha conta. City Skyline, eu tinha volado no vídeo anterior, que ele estava, ele já tinha dado na Playstation Plus e está aqui a confirmação. Com o Cretini, Conan, Control, vamos descendo mais aí. Tem um monte de game aí, com praticamente oito anos de contas, vocês podem ver. Drive Club, Drive Club eu tenho comprado, eu tenho mídia física, então ele conta, né? Mas, é mídia física. Tem o UFC 4, Erica, o Fall Guys, querendo ou não, o Fall Guys é comprado. O Fez, que é um game clássico bem antigo, até fez uma certa fama. Final Fantasy Remake e o Royal Edition eles deram. Na verdade, o Royal Edition foi comprado. O Final Fantasy XV foi comprado, o Final Fantasy Remake foi dado na Plus. Não sei se foi em 2002, 2022 ou foi em 2021. Aí tem o Flow, Genesis, que é um MOBA. MOBA do Playstation 4, que é. Eu quero jogar esse MOBA de novo, mas vamos ver se ainda está funcionando, né? Ghost of Tsushima, você pode ver, não tem símbolo da Plus, porque é um game comprado. God of War, eu tenho mídia física, mas a gente pegou da Plus. Green Fandango, Nohoku, Hotline Miami. J-Star Victory, eu comprei ele. Eu comprei e me arrependi, cara, porque é um game que reúne muitos personagens de anime que eu gosto. Blitz, One Piece, Naruto, mas não é bom. O game não é bom. Journey, que foi comprado também. Vesticals 4, que o Zone foi na Plus. King Oddball. Meio estranho esse game. LittleBigPlanet 3, LocoRoco. Pode ver tanto de games que eu tenho. 401 games aí, pelo menos que está falando o console no catálogo. Cara, 8 anos para juntar tudo isso daqui de jogo, tá? Eu acho o seguinte, como eu até estava conversando com um amigo meu, esse é o melhor momento de ser um gamer, cara. Eu sou da época que você emprestava fitinha para o seu coleguinha, você só podia jogar aquele jogo o resto da tarde. Então vamos supor que você tinha lá o Sonic 2. Você tinha que jogar o Sonic 2 o dia inteiro. Se você teve um Super Nintendo, por exemplo, você tinha que jogar Mario World o dia inteiro. Olha, tem um Shadow of Tomb Raider aqui. E olha só o tanto de jogo que eu tenho hoje. Tem Skyrim também, só que é comprado. Meu irmão comprou o Skyrim. Só que ele se arrependeu porque está tudo em inglês. Apesar que tinha tradução. Sonic Forces também está aqui. Star Wars Battlefront, ele comprou. Cara, esse aqui comprou uma bomba, na verdade. Star Wars Squadrons também, acho que foi dado na Plus, se eu não me engano. Então, cara. Super Time Force Ultra, que é um jogo que eu joguei no PS Vita. Esse jogo aqui veio na Plus do PS Vita e veio do PlayStation 4 junto. Então foi meio que um cross-buy, né? Então, muito bacana. Saiko Nutsujin, eu comprei esse jogo, está até baixando. Sonic Team Force, Sonic Force Racing, sei lá. Cara, então é muito jogo que eu tenho para jogar, como vocês podem ver. E... Meu, 8 anos. Cara, 8 anos. Eu vou deixar minhas outras contas e eu vou me dedicar a essa conta aqui. Vamos ver o que dá para fazer. Quantas platinas eu vou ganhar, né? É interessante que eu nunca fui de platinador, entendeu? Porque eu acho que platina é uma coisa que dedica muito o tempo da pessoa. Você perde um bom tempo, coletáveis, que não presta, sabe? Umas coisas... Ah, Omega Collection aqui, Wave Out. Wave Out. On Wave. Esse aqui é um jogo horrível, cara. Desculpa falar, o cara que criou o jogo, mas é um jogo bem lixo. É... Mas... Tá aí. E aí os games que estão instalados, né? No PC... No PC não. No... No... No PlayStation 4. Que é o Fall Guys, o Ace Combat, Dragon Quest, Dragon Scroll, Fighting Slayer, Gravity Rush, Gravity Rush 1 e 2, e Janshys, o... O primeiro e o segundo. Loco Roco 2, Sonic Mania, Stray, Serankagura e Raiden Directos Cut. Sim, eu vou instalar os grandes ainda. O God of War, o... O Ghost of Tsushima, o Days Gone. Tá, eu vou instalar eles aí. É... Então, cara, isso aqui são oito anos de pura dedicação a uma plataforma. E eu não vou jogar fora isso da noite pro dia, né? É... Muita coisa... É... Pra se jogar fora. Então, por isso, vamos nos dedicar aí... Pra jogar esses games maravilindos. Persona 5 Strikers também tá aqui. E... Vocês vão seguir nessa jornada aí. Como falei, essa conta aqui é uma conta antiga, mas é uma conta que eu nunca me dediquei. Tá? É... Vocês podem até ver aqui na lista de troféus aqui, ó. É uma conta que não tem muito. Tem quatro platinas só. Tem 58 troféus. É... 58 troféus de ouro. 216 de prata. E 200... E 1435 de bronze. Tem até muito, né? É... Mas é uma conta que é mais... Pra comprar jogo mesmo. Eu não me dedicava a ela, não. Você pode ver aqui, ó. Tem muito jogo. Muito, muito jogo. Nossa, pode ver. É tudo zerado. Boa parte deles aqui. Tem um ou outro. Tipo o Rocket League, que eu jogava muito nessa conta, mas... Cavaleiros no dia, calma dos soldados. Né? Ah, então falta um. Um. Se eu não me engano. Deixa eu ver se falta um. É esse aqui, ó. O resto eu consegui tudo. Falta um. Um troféuzinho. Que é esse aqui. Será que hoje eu consigo? Titanfall 2, hein? E eu tenho. Taikonutsujin. Então, cara... Será que tem do Play 3 aqui também, ó? Do PS Vita aqui. Porque eu tinha o PS Vita, né? Aí o PS Vita já tem algumas coisinhas aqui, ó. FIFA 13. O Portal de Boas-Vindas. Eu tenho 100%. Bacana, né, cara? Bacana. Quando eu me dedicar, ó. Tem alguns do Playstation 3 aqui também. Cara, tem muita coisa, na verdade. VVV. Tem que morrer, né? 500 mortes. Não parece ser um game tão difícil, não. Também não tem platina. Mas é isso, galera. 12 minutos de vídeo. Vocês viram aí minha jornada... De jogos aí no Playstation. Meu catálogo de jogos. 401. E... E vamos seguir, né? Espero aí que vocês gostem do canal. Que indiquem para os seus amiguinhos também. Aqui não tem treta, tá? Aqui a gente fala de Playstation e só. Não me interessa as outras plataformas. Porque eu quero me dedicar apenas a um videogame. Porque a nossa vida é muito curta. Para ficar, sabe? Pulando que nem macaco de galho em galho. De console em console. E eu acho que nem se eu tivesse muito tempo de vida assim, né? Eu acho que aproveitaria todos esses games. Seria muito difícil. E quando eu falo todos esses games. Não estou falando só do Playstation 4. Eu estou incluindo aí Playstation Vita, PSP, Playstation 3, Playstation 1 e Playstation 2. Piorou, né? Playstation 2 são um catálogo de 4 mil jogos. 4 mil e pouco. Imagina salvar cada um deles. Quanto tempo de vida você não ia perder. É isso. É nóis. Falou para o próximo vídeo. Até mais. Tchau.